Ok, ok! E agora, hein, Sorocaba? A Iris foi flagrada com o Fernando, seu parceiro! É duro, olha isso! Olha isso, olha isso! Vou contar pro Sorocaba que você tá me abraçando muito, hein? Vou abraçar muito mais. Ai, socorro! Ou, descobriu um pé de goiaba ali? Olha isso aqui! Eu vou comer goiaba, não vou fazer matéria nenhuma. Moço, pega uma goiaba pra mim ou eu vou comer do chão. E o cantor passando e eu... É pra entrevistar, né? É pra gravar, né? Vamos gravar, depois eu como goiaba. Pior que tá bonito mesmo, hein? E o cheiro de goiaba, eu falei, eu não tô aguentando mais gravar, eu quero comer goiaba. Goiaba, daqui a pouco eu vou subir lá também. É nada! Vamos falar de vida de casado, seu Fernando. Eu fui no casamento, hein? E eu gravei escondido lá dentro. Escondido não, que depois eu pedi pra Miquel. Eu pedi, posso colocar aquela cena linda? Ela deixou. Pode, pode colocar. Qual cena? Essa eu coloquei, já. Já coloquei. Aquela que você canta pra ela e ela entra loira e linda com aquele coque maravilhoso. Tô dizendo te amo Só não pode colocar no final da festa, né? Que a gente já tinha. Ai, que loucura. Eu carreguei os docinhos na bolsa, viu? Eu não ia te contar, não. Bem casado, bom, né? Eu só não peguei o buquê. Perdeu, Playboy. Vou deixar você contar a vida de casado. Já tá cozinhando direitinho, lá em casa, na sua casa. Falando nisso, você tem que ir lá a qualquer hora dessa, viu? Eu vou, faz o papelzinho. Porque eu quero fazer uma comidinha lá pra você. Minha cozinha eu já inaugurei, minha cozinha nova. Ai, gente, que bom. Então agora só tá dando o Fernandinho na cozinha, direto. Agora eu quero saber, e o bebezinho quando vem? Olha, tá planejando. Ai, que lindo. A patroa tá decidindo ainda quanto que fica, quanto que ela vai ficar grávida, mas eu acho que... Mas logo, logo, viu, gente? Eu vou de vontade de ter outro filho, porque eu já tenho uma. Eu quero ter mais dois. Mas a Michele não tem nenhuma, é o primeiro dela. Primeiro dela. Agora eu quero saber se o senhor é bom de bola ou se você é bom de gogó, de cantar. Ó, é ruim, é ruim de bola. Ah, eu prefiro cantar, né? Toma a tequila, sobe na mesa, pula na piscina. É uma perna de pau mesmo? Uma perna de pau. Ai, coitado. Agora, eu tô triste porque o Sorocaba, ele não veio aqui bater uma bola. E o Sorocaba de chapéu e botina, porque o Sorocaba não tira a botina nem pra jogar butebol. É tenso demais! Não tira o chapéu jamais, nem a botina, né? Ah, eu gosto, viu? Eu adoro. Queria ver o Sorocaba de cinto, botina e chapéu, jogando bola. Eu curto mesmo. Eu ia ficar bom demais. Olha, eu vou ter que ir. Então vai. Então pega as goiaba ali, ó. Essa foi a melhor pauta, sem dúvida.